Oi amica, tudo bem? Bom, pra quem me conhece, sabe que eu tomo um pantogar pra ajudar no aceleramento do crescimento do cabelo e no crescimento das unhas. Bom, já faz mais de seis meses que eu tomo pantogar e o recomendado é que depois que você tá seis meses tomando pantogar e um outro complexo vitamínico que você mude, ou então dê um espaço de tempo sem tomar. Eu decidi mudar. Então eu vim trazer pra vocês um outro complexo vitamínico que é mais barato que pantogar, que é mais fácil de achar e que ajuda tanto quanto pantogar ajuda no crescimento e no aceleramento das unhas e do cabelo. Esse aqui, olha, é o Hair Skin. O Hair Skin é um complexo vitamínico da Max Nutri e ele tem várias vitaminas, olha. Tem vitamina A, D, C, E, B2, B1, B3, B12, B5. Enfim, tem um monte de vitamina e misturadas, né? E ele tá sendo muito bom pra mim, tanto quanto foi o pantogar. E ele vem 90 cápsulas, ele custa uns 40 e poucos, 50 reais. Então ele é mais barato que o pantogar. O pantogar, pra você comprar 90 cápsulas, você ia gastar cerca de uns 150 reais. Só que ele, ó, é maiorzinho. Olha o tamanho das cápsulas. Esse aqui é um pacotinho daquele que vem pra conservar, né, dentro. O azulzinho. Mas é essa cápsula rosa, olha. Ui! Ó, caiu um aqui, não vou me azuzar. Mas enfim. Olha o tamanho dele. É quase do tamanho... Ele é maior que a minha unha, olha. Ele é do tamanho da cabeça do meu dedão, não. Do meu dedinho, ó. Ó a comparação. Entendeu? Então, por ele ser muito grande, ele ser mais durinho, a cápsula, ele é difícil de você ingerir. Pra quem não tá acostumado a tomar remédio, ou quem tem, assim, geralmente não consegue engolir nada. Com facilidade, assim, alguma coisa maior, né? Tipo um comprimido desse. E não tem como você quebrar, assim, engolir ele mesmo. Então, eles recomendam você a tomar depois das refeições. Então, você pode tomar que nem o Pantogar, de duas a três cápsulas. E é isso. Eu tô gostando dele. Então, fica a dica. É uma ótima dica pra quem acha o Pantogar muito caro. Muitas meninas falaram pra mim que o Pantogar é muito caro. Então, é uma ótima dica. E ele faz tanto resultado quanto o Pantogar. Então, a dica de hoje é esse hair skin. Eu espero que vocês tenham curtido. Fica a dica. Beijoquinhas da Madu. E eu vou deixar o link aqui embaixo do meu outro vídeo sobre o Pantogar. E, na realidade, entra no meu canal. Entra no meu canal que tem um monte de vídeo lá sobre como ajudar o cabelo a crescer. Eu tenho muita dificuldade de como, tipo, conseguir fazer meu cabelo crescer rápido. Ele demora muito. E as minhas unhas são muito fracas. E olha como elas estão compridinhas. Olha. Então, elas ficam assim com outros truques também. E eu mostro lá no canal. Eu espero que vocês tenham curtido. Mua, mua, mua. Tchau.